A Newton é a primeira instituição de ensino de Minas a ter uma Câmara Privada de Conciliação e Mediação reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado. No Seju, Centro de Exercício Jurídico Newton, você aprende de forma multidisciplinar a elaborar peças judiciais e extrajudiciais, participando de audiências de julgamentos reais, exatamente como acontece nos tribunais nacionais. Uma experiência única de praticar o que se aprende, atendendo a sociedade e exercendo seu papel de cidadão brasileiro. Um orgulho para todos nós! O Seju oferece assistência jurídica para a comunidade e todos os meses são realizados mais de 400 atendimentos gratuitamente, conduzido por alunos e orientado por professores. Há ainda o Laboratório de Produção Legislativa, que funciona a todo vapor. Por todos esses grandes diferenciais, a Newton é consecutivamente reconhecida pela OAB, recebendo por anos o selo OAB Recomenda, por nossas práticas de ensino, reforçando assim a qualidade na formação dos profissionais para o mercado. Outra prova disso é o grande número de aprovações dos alunos Newton na OAB, mesmo antes de se formarem. E aí, gostou? Venha fazer parte desse time e pratique o jeito Newton de ser. Quer transformar o mundo? Vem pra Newton e viva esse sonho com a gente! Te esperamos por aqui! Newton! Quem se prepara, não para!